Com a minha saqueadora de Jagras, que ela tá dando no bruto Não é qualquer coisa, né? Erva sonífera, não tem mais pra pegar aqui, não? Agora sim, agora sim! Vamos lá, atacar aquele puto Fenha do Ancião Vou tentar fazer história até o momento que eu falo assim, ok, foda-se E jogar com a goia no chão Aqui deve demorar em torno de 5 minutos Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Para a frente dos demônios Acho que não é um ratão azul que eu queria Se gemido, minha filha, para com isso Eu acho que isso já faz isso para a evidência nerd gigante Vamos reportar para a pesquisa de pesquisa ecológica Pô, é isso que eu queria que eu fizesse, só É, não, não tá bom Ela disse que é só isso, então Eu acho que é só isso, então Eu acho que nós temos bastante dados sobre nerd gigante agora Quer reportar para a pesquisa ecológica? No final Aqui Acaba de saber que a equipe de pesquisa ecológica descobriu a localização do nerd gigante Não vimos a hora desse dia chegar O Nerd Gigante nos entrega tanto quanto a própria migração dos anciões Por muitos anos, nós e o Nerd Gigante estivemos atrás da mesma coisa, mas com caminhos opostos Estudar nosso adversário pode abrir as portas para os mistérios mais profundos da migração dos anciões Quero todos os caçadores fazendo trabalho de campo sobre o Nerd Gigante Alistem-se na missão e sigam para a fenda do ancião Precisamos saber tudo sobre nosso alvo e como ele vive Sem que não vamos decepcionar Ah é? Fica vendo, eu te decepcionar então Observem eu desapontando todo mundo Comandante nos liberou oficialmente para pisarmos sobre o Nerd Gigante Agora temos nossas formações O Nerd Gigante é um dragão sem o que se lembra de ter outros dragões de anciões Uou, eu achava que eu tinha um apetite doido É basicamente isso De qualquer modo, agora sabemos por que o Nerd Gigante só aparece durante a migração dos anciões Por que para o Nerd Gigante a migração dos anciões é como um bufê de comida liberada Um bufê cheio de energia Acontece que o Nerd Gigante não teve uma chance de seguir o seu caminho Quando mandamos os ouro amagrados para o mar Então ele foi para a fenda do ancião Atrás de outros dragões de anciões para se alimentar Isso explicaria por que os dragões de anciões estão todos agitados Em todo caso, o Almirante está nos esperando no local Então, vamos embora, minha filha Mate o Nerd Gigante Passo Easy peasy, lemon squeezy Vapt vupt, vamos ali e já voltamos Trauma, rapaz, você acha que eu tenho trauma Trauma tem do Warhammer Trauma tem do Warhammer que crasha no turno 80 Minha campanha, eu tenho que rejogar 80 turnos de novo Aí depois eu rejogo a campanha inteira de novo E depois eu tenho que rejogar de novo O Nerd Gigante, o único que quer encontrar o Zora Magdaros mais do que eu tenho Isso aqui é trauma Isso aqui para mim é mais um Dark Souls É hora também, eu gosto disso Vamos ficar de cima Por mim, eu deixo esse bicho solto que está matando os caras para mim Basicamente, esse bicho falou o que? Irmão, mete o pé, cara Você não é tão gigante assim É um fracassado É para o outro lado, na verdade Mas ok Veja o que eu faço com esse dragão ancião Não faço nada Não acho que ele ia gastar a minha estamina inteira em um golpe só Ui, 105 E aqui estou eu de novo Calma Calma Quieta o fogo, amigo Calma A cabeça Calma Calma, ainda estou aqui Ainda estou aqui Agora toma Nossa, muito dano, muito dano Agora você vai tomar, amigão Cabeça dura da porra Calma Calma aí, calma aí Calma aí Alda Calma aí Calma aí Que isso, comeu um Aerial Combo aqui mano Tem Mega Poção? Não, não faça isso Calma, calma que ele está putz É, quando ele fica putz não dá para brincar É só para encher o saco dele, ele fica mais putz ainda Putz, tem que ir Está em forma amigo, que pulo Placa, recrescimento, Nerd Gigante Tem que ficar putz da lampeja né, peraí, peraí, peraí Fiquei para essa belezinha aqui Ele deve ser imune provavelmente, mas foda-se Nossa, cagou totalmente o negócio Vai para onde amigo? Não lembra de ter dito que você podia ir embora Sai da animação Não, não Ah, qual é? Eu estava no meio da perna dele Ficou putz, é esperto Ficou putz, é esperto Ficou putz Ficou putz Ficou putz Falta Ficou putz Eu vou saber que ele andou diretamente para a minha armadilha 115 no rabo, me segura que eu estou com fogo. Não. Não faça isso no gigante. Vai para o rabo, vai para o rabo. Ele não vai me derrubar, ele não vai me derrubar. O rabo. Cancelou o bagulho. Caralho, ativa logo essa pluma. Ah, mas vai cair agora que eu estou longe. O que ele fez? Não entendi nada. Vou desafiar minha arma, você pode ir embora. Não vai rolar, né? Como essas pluma não serve para nada? Como é que todas essas pluma não vão me servir para nada? Não, ele só destrói elas. Não, não faça essa animação. Isso, vai embora, vai embora que eu sofri a minha arma. Não dá para capturar ele porque ele é gaga no oceano. Ou ele dá? Ou ele dá? Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual o problema, nerd gigante? Acertei a sua bela carinha. Tá, eu tava esperando se fosse chegar. Esse aqui é uma build focada em salto, amigos. Build focada em salto é esse aqui. Só pancada na cabeça. Você tá pulando assim, hein, minha filha? Ah, quase sabe agora. Não é possível. Por favor, não cancela a animação agora. Aí, que bom que ele tá bonzinho, tá quietinho. Nerd gigante bonzinho. Boa, bem na hora que ele ia bater. Agora. Fica frio aí, nerd gigante. Ainda não. Acabei com você. Ai, que filme eu subi nele, velho. Confia, confia, confia. E aí, eu tento capturar? Não dá, né? Eu tento capturar aquele Kirin e não deu. Aí, o cara falou pra mim, ó. Não dá pra capturar aquele Kirin do Sion. Vamos ver, né? Deixa ele dormir, deixa ele dormindo. É. Ah, mas essa animação... Que isso, velho! Puta que pariu, velho! Pra um caralho que vale sete reais de ouro. Só entrei pra dizer que ninguém quer ver Monster um tempo. Todo mundo quer ver pau. Ah, mas aí tudo bem. Todo mundo quer ver Warhammer também, mano. Como não tem o pau. Como não tem o pau pra mostrar. Aí vai Monster Hunter. Ih, você fica aí em cima de mim, mano. Muito obrigado pelos sete reais da Kirin, mano. Valeu pelo apoio. Sai da animação, eu quero bater nele. E, cara, meu gato foi de como os bebês. Mas o grande livro de Grudges... ...remém foda. Mais um mês nessa caralho. Muito obrigado pelo recebo de 35 meses. A Gama na Gota, ela foi novamente. E o que tá caindo do céu aqui, velho? O que aconteceu? Ai, o que foi? Morri 100%. Nossa. Ou nada. Olhei pro lado por dois segundos e morri. Pô, tava mó bem na luta. Nossa, é a primeira vez que eu tô enfrentando bicho. Cadê o prato que dava 50 de vida, mano? Tá fodido esse meu parceiro. Tá fodido esse meu parceiro. Plantarei uma bomba que não vai nem saber o que tá acontecendo. Eu só queria falar assim, que até o Agamemnon me assustar, eu tava muito bem na luta, tá? Eu queria deixar isso explanado aqui. Que eu tava de prima matando bicho, tá? E o cara chegou pra me desestabilizar de propósito. Fala mesmo aqui. Pô, eu tava dando aula aqui, Agamemnon. Pode perguntar aí, mano. Eu tava dando aula aqui, velho. Olha, eu arrebentei o bicho, velho. Primeira vez enfrentando ele. Essa vai ser a minha maior vigariz. Tático nuke, incoming! Lá se vai o chifre. Tomei. Tô preso na animação, velho. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Hehehehe. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, 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 tome, 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 tome. Perdeu o rabo, perdeu o rabo. Olê, Samba! Olê, Samba! Olê, Samba! Calma aí, calma aí, tem outro aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Caralho, eu quero acertar aquela porra, aquele bicho, é do João Filho. Ah, é um monte de dano. Opa, que... Ah, qual é, mano? Eu mirei duas vezes no musclarão e eu acertou. Ah, qual é, mano? O bicho não morre, velho. Ah, qual é, mano? Que tristezas. Pelo menos, pelo menos, levei um rabo pra casa e um chifre. Essa frase fora de contexto não ficou muito boa. Teria sido melhor levar a pau. Pô, pior ainda. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Calma, ainda tem mais uma vida. Agora vai, agora vai. Não, não é. Tem que ter pegado mais bomba. Tem que ter pegado mais bomba. Morrer de novo. Não tem como esquivar desse ataque. Que saco, pelo menos eu peguei a cauda. Caralho. No meu caso não tem, a minha animação para ele guardar a arma já é o tempo dele bater em mim. Todo esse tempo de briga para nada. O bicho está até se coçando e zoando com a minha cara. Vamos lá. 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 Ele pertence a Mateus, o novo escolhido do Morpheus Simplesmente o novo escolhido aqui Tava cuidado agente Smith Pronto Na real É que nem vai ser melhor que a primeira tentativa Vamos ser sinceros, na primeira tentativa sempre é a que vai melhor, depois disso, é só desgraça. Tanto para a minha gameplay quanto para a RNG do bicho. Tanto para a RNG. 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 Tanto para RNG. Tanto para a 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 RNG. Bate cancelar minha animação, sua filha da puta! Eu não vou brigar aí, mentira, eu vou sim, hehehehe! Mentira, eu vou não, eu sei que estou indo embora! Mentira, eu vou brigar assim, hehehehe, eu de novo! Não, agora eu sei, agora eu parei! Mentira, eu estou voltando! Mentira, eu vou brigar! Eu sou o vento que está chegando! Eu sou o vento que está chegando! Eu sou o reclamador da minha vida! Eu sou o vento que está chegando! 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 Olha quem está cheio de dor nas costinhas! O top 1 montador de dor gigante! Ele mesmo, ele de novo! Ele de novo! Uma máquina! Uma besta enjalada! É ele! Cristiano! Lá vai ele! Atacante! Camisa 10! Camisa 10! Tchau. Eu estou furioso, meus amigos. Eu estou furioso. Não fuja de mim, né, gigante. Seu destino é comigo. Nem piscar, eu pisco direito. Não fuja de mim. Não são, velho. Ah, bom demais, velho. Você jogou essa parte já, Matheus? Está apertando para o Ivid? Qual que é a próxima parte? Vou ler o chat e vou tomar spoiler. Morri. Morri, o bicho não sai de frente de mim. Eu só vi que nessa animação do posto aqui. Cadê minha moça? Eu tomei aquela? Ah, estamina. Mano, você pode fazer alguma coisa? Está parado aí, velho. O cara cancelou de novo a minha poção. É uma pegadinha. O cara cancelou de novo a minha poção, velho. O cara cancelou de novo a minha poção. O cara cancelou de novo a minha poção. Vamos ver a espada, vamos ver a espada. Vamos lá. Vamos lá. Gema de neio gigante. Toma aí, Matheus. Você não queria a gema? Gema aí agora. Pô, mereço, morri 3 vezes pro bicho Quer dizer, 6 vezes Certo,差不多, 11.11.21 Fala! Ei! O que você está fazendo? Olha quem está ainda com nós! Então nós temos dragões cintos com outros dragões cintos. Isso é maravilhoso. Deixar algumas coisas. Sim. Não estamos olhando para o grande foto. Até que chegamos ao novo mundo, como conseguimos saber? Nergigante veio aqui procurando um fevereiro. E ele fez uma verdadeira messa do ecossistema local no processo. Isso é bom. Agora que o problema chão foi colocado na cama, os outros dragões velhos devem revertir ao seu comportamento usual. Você fez bem. Então, você está pronta para ir? Vamos lá. O que está errado? Não. Há um pedaço do puzzle que está faltando. Como esta área se tornou um pedaço de energia no primeiro lugar? Não. Há um pedaço de energia para lutar em uma menina como essa e nos convidá-lo de mudar os habitats não só acontece naturalmente. Há um pedaço de energia no primeiro lugar. Há um pedaço de energia no primeiro lugar. Onde estamos aqui? Há um pedaço de energia no primeiro lugar. Há um pedaço de energia no primeiro lugar. Conquiste o direito de assumir serviços de oito estrelas. Que legal! Muito bem. Aproxime-se. Vamos dar início ao conselho. Como vocês sabem, quando o Gigante descende-se para o Recife do Velho, ele se tornou um veritável hornet. E sendo que o Nergigante alimenta sobre os Dragões do Velho, você pode imaginar que todo monstro no Recife ficou espocado. Em inicialmente eu pensava que podíamos nip esse problema no fundo por eliminar o Nergigante. Mas, infelizmente, isso não é o caso. Apesar de nossos melhores esforços, a situação se esclareceu. Os Dragões do Velho do Nergigante começaram a invadir outras áreas. E agora estamos chegando nos Dragões dos Dragões do lado e do lado. Na floresta, entre os Dragões do Velho e até mesmo na Rotten Vale. A nossa equipe conseguiu atribuir os Dragões a três Dragões dos Dragões dos Dragões dos Dragões. Enfase sobre isso. Muitos dos Dragões dos Dragões dos Dragões dos Dragões do Velho. E você conhece as consequências do seu poder cataclysmico. E você conhece quais adversos adversários eles fazem. Mas não importa o perigo, nós temos que apoiar essa oportunidade. Nós seríamos fãs não para. Finalmente! Eu pensava que você nunca ia perguntar. Sim, sim, tudo bem. Primeira coisa primeiro. Eu quero que a nossa equipe de campo comecei a cumprir evidências. Nós precisamos analisar essas espéras e apoiar as próprias localidades. Então eu decido que você se separasse em três grupos. A equipe de campo de campo. Você vai começar a investigação da antiga floresta. E a espéria do Velho? Essa é a sua. Como para a Rotten Vale, nós precisaremos de ajuda da terceira. A equipe de campo de campo de campo de campo de campo de campo. Eu vou deixar isso para esses delegados decidirem como usar o time de campo de campo. Finalmente, não esqueça de relatar suas encontras para o time de pesquisa de campo de campo de campo de campo de campo. Uma vez que você tenha encontrado suficiente evidências. Todos 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 claros? Ok. Desmissado! Agora você está falando. Um dia que ocorreu. Acordou uma ocelação nos veios da Terra. Ele está planejando investigar sozinho. E eu não posso deixar. Agora não basta eu estar garelhando sobre isso com ninguém. Meu velho amigo, eu nunca me perdoar se eu deixar essa história se espalhar. HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM. Os veios da Terra acercou o VAS sanguinhos que pombeu energia nos subterranos. Eles escofrem todo o novo mundo. O rio Perêndo também faz parte desse sistema. Suspeito que o motivo para o Tragões e os siões é antes se agitarem, apesar do desaparecimento de energia grande tem alguma coisa a ver com isso. Claro, não tenho certeza, apenas uma sensação Gostaria de ser extinto de almirante Enfim, boa sorte com as suas coisas por aí Avisarei quando descobrimos algo Ah caramba, já esquecendo, meu velho amigo também tinha uma mensagem pra você Estarei esperando no lugar além Onde todas as coisas convergem, igual palavras dele Não minhas Algumas ciões ao redor do mundo estão agitadas Investigue-os aceitando expedições e exibições de reque elevado Para atirar as suas indicações Indicado pelos guia-lumbre da cor azul Para atirar pontos de pesquisa suficientes Repórter-se à pesquisa ecológica selecionando investigações especiais Uma nova missão designada será emitida Para você obter pontos de pesquisa e concluir em missões de reque elevado